A fé em Jesus e os penhores espirituais. Donde tiravam estes homens a convicção que proclamavam tão alto? Jesus de Nazaré, cujo destino humano e cuja missão divina Pedro resumira perfeitamente em tão poucas palavras, proclamara-se o Messias. Bom, Pedro resumira perfeitamente em tão poucas palavras na passagem que a gente leu no vídeo anterior. Atos capítulo 2, versículos 22, 23, 32 e 36. É importante essa afirmação, Jesus proclamara-se o Messias, pra que não caia naquela interpretação que Jesus foi um homem muito bom, que cuidava da vidinha dele, e aí as pessoas acabaram fazendo uma religião do que Jesus foi. Isso é muito importante, mas o objetivo de Jesus era só fazer o bem e tudo mais. Sim, com certeza absoluta, o objetivo de Jesus era fazer o bem, mas ele tinha bem em mente o que ele queria fazer, estabelecer uma igreja que cresceria e que abrangeria toda a terra. Jesus tinha muito, muito clara, claro em sua mente esse objetivo. O contra-argumento pra isso é, não, mas isso foi os apóstolos que escreveram a Bíblia, os apóstolos que falaram que Jesus queria estabelecer uma igreja, na verdade ele não falou nada disso. Ora, aí você tá num nível de especulação que você pode fazer qualquer história, né? Se você tá falando sobre um personagem histórico, não há documento algum pra embasar essa tua teoria, que é Jesus só quis fazer o bem, e aí todos que escreveram sobre ele, na verdade já deturparam a história dele, então esse personagem histórico, ele não é, é impossível de você atingi-lo, concorda? Então eu poderia falar que Jesus era azul, que Jesus não era azul, que Jesus não era Jesus, Jesus era uma borboleta, aí eu posso inventar qualquer coisa, né? Então assim, das duas, uma, ou eu tenho acesso ao Jesus histórico, e esse acesso é feito através de documentos, e os documentos mais confiáveis são aqueles de pessoas que viram efetivamente Jesus, ou eu acho que tudo isso é uma historinha, e aí tudo bem, aí você inventa o teu próprio Jesus, que não tem problema algum, né? Então é importante proclamar-se o Messias. Então Jesus, ele fala, olha, eu não vim aqui só pra dar uma ajudada, eu tenho alguns poderes aqui, eu aprendi umas mágicas, né? Eu vou curar um cego aqui, vou fazer aparecer um coelho da cartola, e multiplicar os pães. E olha que legal, tentem fazer isso vocês também, né? Não, Jesus se proclama, eu sou o ungido. Sabe todas, basicamente ele fala, Sabe todas aquelas profecias que vocês têm lido há centenas de anos nos profetas? Sabe aquela história de libertar Israel? Sabe aquela história de fundar um reino que vai abranger toda a terra? Sabe aquela história? Então, está aqui, eu sou o cumprimento de tudo isso. Então, não confunda a humildade de Jesus com um senso de desproporção, né? Como se Jesus não soubesse quão grande que ele é, né? Bom, basta você ver diversas passagens, né? Mas uma delas, chega lá uma mulher, quebra o vidro de alabasto em sua cabeça, Segundo algumas contas, seria, sei lá, uns 20, 30 mil reais aquilo ali. E aí as pessoas, principalmente Judas, né? Falam, não, meu Deus do céu, você podia vender isso daí para os pobres. E aí Jesus repreende Judas, né? Ele fala, olha, vocês vão me ter por algum tempo. Então, ele conhece a sua majestade. É importante, né? É importante ter isso em mente, porque o significado de Jesus, Já que a gente está nessa digressão que eu não esperava, Mas o significado é justamente essas contradições, né? Jesus, ele vem para unir essas contradições no mistério que para a gente continua sendo mistério, né? O supremo da humildade e o supremo da majestade, né? Você vai achar diversas dessas contradições, né? Sei lá, como, por exemplo, você perder a sua vida para que você ganhe a sua vida, né? Então, a partir do momento que você olha um dos lados de Jesus, Aí você está simplificando a coisa, né? Ele só olha humildinho, simplinho, né? Não, reconhecia a sua autoridade. Quando ele entra no templo, por exemplo, pega um chicote e começa a bater em todo mundo, Ele sabia da sua própria autoridade, né? Então, ele proclamara-se o Messias. Numa hora decisiva, ao ser levado à presença do sumo sacerdote, Tivera de formular uma resposta, em que arriscava a própria vida, E não hesitara em reivindicar o título de Salvador. És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus disse, Eu sou, e vereis o Filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso, E vir sobre as nuvens do céu. Isso está em Mateus capítulo 14, versículos 61 e 62. Esta mesma frase, considerada blasfema, Levara os chefes de Israel a usar de todo o rigor contra ele e a condená-lo à morte. Um testemunho selado com sangue podia ser de extremo valor. Mas quantos aventureiros não conheceu a história que estiveram prontos a sacrificar tudo, Inclusive a própria vida, no enlaço de uma quimera. Quimera aqui é absurdo, né? Um monstro mitológico. Então, tudo bem. Jesus colocou a sua própria vida ali para defender as suas ideias. Mas, olha, a gente poderia ver Platão, por exemplo. Se Platão tivesse ali capitulado, se tivesse tentado encontrar um acordo, Ele não teria que beber o veneno, né? E, no entanto, ele fez, né? E ainda que a gente está pegando alguém bom como Platão, né? Desculpe, Platão, nossa. Sócrates, tá? É velhice, ok? Agora são 7h40 da manhã também. Sócrates, pelo amor de Deus. Sócrates, não Platão. Bom, e ainda que a gente não está contando os loucos, né? Sei lá, tem um cara que acredita que os alienígenas vão vir aqui para nos libertar. E se você chegar para esse cara e falar, ó, se você não negar essa ideia, eu vou te matar. Muitos vão falar, então me mate, porque eu sei que isso é verdade. Então, não pode ser só isso. Não pode ser só estar disposto a morrer por suas convicções, né? Comunistas morrem por suas convicções. Enquanto Jesus fora vivo, ainda se podia compreender esta fé. As testemunhas afirmavam que dele emanava um poder singular, feito de resplendor espiritual e de ternura. Uma força inexplicável que dominava as inteligências, enchia de amor os corações, e, derramando-se nas almas, as elevava ao ápice. Então, não é só morrer por uma ideia. Tinham sido inúmeros os exemplos de homens e mulheres que, já no primeiro contato, se tinham sentido ligados a ele, como se ele os estivesse esperando desde toda a eternidade, e os estivesse chamando pelo nome. E, desde então, para segui-lo, todos eles se tinham disposto, de bom grado, a renunciar à sua vida antiga e a realizar em si mesmos uma transformação total. Depois de morto, porém, como pudera manter-se a convicção de que o crucificado do Calvário era realmente o vencedor do tempo? O mistério da fé em Jesus, simultaneamente razão e graça, simultaneamente razão e graça, isso é extremamente importante, existia já nessas longínquas origens, e explodirá em toda a sua evidência, nas horas dramáticas, em que milhares de seres humanos há, a fé de Jesus, esse há está referindo a fé de Jesus, há anteporão a tudo, mesmo a própria vida, perante os carrascos de Roma, assim como explodirá mais tarde no silêncio dos carmelos ou das cartuchas, bem como no obscuro sacrifício das missões ou dos asilos, prolongando-se através dos séculos. Carmelos e cartuchas, nós estamos falando de mosteiros, fundações, entidades religiosas, a gente conversa um pouquinho no vídeo que vem, e é claro, enfatizando aqui, que não é só um homem sacrificando por suas ideias, são milhares de homens e mulheres e simplificando por essa mesma vida.